E aí galera, ligado no Insight, esse é o Notícias com o João Núñez. O programa que tá começando essa semana é pra te trazer informações que você não pode passar o dia sem saber. E veja só, nos Estados Unidos, a princesa Elsa do Frozen foi presa. Você deve pensar que é brincadeira, mas não é não. Aconteceu no estado de Illinois. Ela postou fotos no Facebook mostrando uma mulher vestida de Elsa sendo algemada e colocada dentro da viatura. E a gente recebeu aqui a nota da polícia lá de Illinois. Olha só o que eles falaram. Atenção, devido ao clima extremamente frio que tá fazendo por lá, todas as atividades criminais e atos de estupidez e tolice foram cancelados, como diz o post. Até a Elsa foi presa sem direito à fiança até segunda ordem. Veja só, lá eles estão sendo presos por causa da Elsa. Eu acho que a gente precisa de uma Elsa aqui no Brasil, não é verdade? Tá pegando fogo, bicho! Tá tão calor que eu não tô aguentando mais. Não sei se você tá conseguindo dormir aí na sua casa. Inclusive, se você tiver algum ar-condicionado aí, pode doar pra gente. Vou fazer a campanha aqui pra doar ar-condicionados e ventiladores. Ligue pra 0500 2018. Brincadeira. E a próxima notícia também é uma notícia lamentável. A polícia nos Estados Unidos tá procurando gente que goste de beber pra ficar bêbado. Olha, a polícia tá à procura de três voluntários que se dispõem a ficar empriagados pra um treinamento. É o seguinte, esses voluntários vão beber e vão ter que encher o saco da polícia lá no estado de... Da Pensilvânia. E aí a missão é a seguinte, a polícia diz que não vai pagar nada, mas que vai dar a quantidade de bebida que os voluntários quiserem. Pra mim já é um excelente pagamento. Inclusive, a polícia aí dos Estados Unidos pode chamar eu que eu bebo, tá bom? E aí a missão dos policiais vai ser aguentar esses bêbados. Esse treinamento vai funcionar das duas e meia da tarde até as sete da noite. Notícias com o João tá ficando por aqui. Você acompanha mais vídeos no Blog Insight. Esse foi o nosso primeiro. Um grande abraço e mandando um recado aí pro pessoal dos Estados Unidos. Cerveja eu quero e a Elza também. Manda a Elza pra nós. O câmera aqui também. Pois é, o câmera também. Lucas Gabriel. A gente quer. Eu não vou falar que eu quero uma Elza pra dar problema pra mim. Mas eu quero... O que é isso? A namorada não vai gostar. A minha namorada não vai gostar. Mas a Elza eu não quero, mas eu quero ar-condicionado aí. Campanha doem um ar-condicionado. E doem também cerveja. Vou fazer parte aí desse treinamento da polícia dos Estados Unidos. Bom, então é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E fiquem com Deus.